Harold era um exímio caçador de tesouros, mas era invejoso e enganador. Era obcecado em descobrir o maior tesouro de todos e já havia feito várias expedições. Embora nunca houvesse encontrado algo que o elevasse ao status de maior de todos, havia feito grandes descobertas. A Ateustan era da mesma terra de Harold e também era reconhecidamente um destemido caçador de tesouros. Teve uma juventude muito pobre e marcada por tragédias. Em uma das lutas que teve que travar, foi golpeado na perna, permanecendo mampo até o fim de sua vida. Ateustan também era dono de grandes feitos. Em uma cidade vizinha vivia Egberto, que depois de muitos anos de dedicação encontrou o mapa misterioso, o mapa que levava a cidade perdida, onde se encontrava o objeto sagrado. Aquele que possuísse o objeto teria todo o poder. Egberto morreu sem iniciar sua expedição. Em seu leito de morte, passou o mapa a seu discípulo Ela. Ela, que era apenas um jovem desconhecido, queria chegar à cidade perdida. No entanto, não dominava as técnicas de expedição e não sabia decifrar o mapa. Ela, então, convidou Ateustan para ser parceiro na saga em busca da cidade perdida, onde se encontrava o objeto sagrado. Depois de obter de Ateustan as informações de que precisava, ela tentou matá-lo. Os dois travaram uma batalha sangrenta e Ateustan saiu vencedor. Ateustan então desvendou os códigos do mapa e continuou sozinho à busca pelo objeto sagrado. Harold, sabendo do que ocorrera, se aproximou de Ateustan e pediu para se juntar à expedição. Ateustan não aceitou, pois queria ele próprio encontrar o objeto. Harold pediu, então, para que Ateustan apenas o revelasse o mapa, prometendo que não viajaria. Ateustan relutou, mas, por uma série de motivos ocorridos e circunstâncias, aceitou desvendar seu achado. Harold inicialmente cumpriu a promessa. Entretanto, alguns anos mais tarde, depois de ficar sabendo que o descobridor do mapa havia sido Egberto, Harold utilizou as informações reveladas por Ateustan e também chegou à cidade perdida. Ateustan e Harold passaram anos na cidade procurando o objeto, mas nunca o encontraram. A notícia se espalhou e diversos caçadores e guerreiros chegaram à cidade em busca do objeto. Harold encontrou na cidade relíquias que não eram do seu mundo, mas nunca acreditou que um deles fosse o sagrado objeto. Acreditava que eram pistas para encontrá-lo, mas não o próprio. Adam, que também viera do reino de Harold e Ateustan, depois de anos na cidade perdida, não hesitou em utilizar qualquer pista que o pudesse levar até o objeto sagrado. Adam dedicou-se profundamente. E, diferentemente dos outros caçadores, dava valor a cada detalhe, a tudo que encontrava. Adam finalmente encontrou o objeto, a que tantos procuravam. Adam foi seu possuidor por anos. O objeto até o foi útil, mas Adam nunca soube o seu real funcionamento. Depois de Adam, vários heróis acharam novas utilidades do objeto, mas ninguém obtivera o que dizia a antiga crença, todo o poder. Até que chegou Edmund, vindo de um outro reino, o caçador que havia encontrado mais tesouro em toda a história. Depois de muita entrega, fez a incrível descoberta de que o objeto encontrado por Adam era apenas o receptáculo. Dentro dele estaria, de fato, o objeto sagrado, a fonte do Poder Supremo. Hallam, que era do mesmo reino de Edmund, não era caçador de tesouros, mas foi quem percebeu que o receptáculo precisava de uma chave para ser aberto. Mas que nenhuma chave de seu mundo poderia abri-lo. Só uma chave, feita com um metal precioso, que só era encontrado no sobremundo, poderia abrir o receptáculo. Crispim, o mais consagrado caçador de sua época, e Iron, um aventureiro desconhecido que eram de outros reinos disputaram com Hallam a missão de ir ao sobremundo pegar o metal. Depois de viver cada um a sua própria aventura, os três conseguiram retornar com o elemento que buscavam. Contudo, nenhum deles pôde moldar a chave que poderia abrir o receptáculo. Foi Geralt que, utilizando metal, trazido por Hallam, Crispim e Iron, conseguiu forjar a chave, abrir o receptáculo e, finalmente, ser o possuidor do tão sonhado, perseguido e almejado objeto sagrado. Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e este Emmef foi produzido em parceria com a estudante de licenciatura em matemática, Nayara Santam. Programa Institucional de Iniciação Científica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus Volta Redonda. Hoje falaremos da saga histórica dos números complexos. Girolano Cardano nasceu na Itália. Como matemático, foi brilhante, mas passou por alguns episódios em sua vida que lhe deram a fama de desonesto. Era viciado em jogos e, em seu livro Liber Deludo a Lê, resolveu vários problemas de probabilidade e jogos de azar. Sua grande obra foi o Arsmanha, um tratado de álgebra notável à época. Tartaglia, apelido de Nicoló Fontana, também nasceu na Itália e também foi um grande matemático. Teve uma juventude muito pobre e marcada por tragédias, inclusive um golpe de sabre que cortou-lhe a mandíbula e o deixou com dificuldade permanente na fala. Por isso, seu apelido, que significa gago. Tartaglia, que publicou diversas obras na matemática, viria a ter um grande desafeto por Cardano. Um outro matemático italiano, Cipione Delferro, encontrou uma forma geral de resolver um determinado tipo de equações do terceiro grau, mas morreu sem publicar sua descoberta. Antes de sua morte, Delferro passou a fórmula a seu aluno, Antônio Maria de Fiore. Fiore queria ganhar boa fama no meio à cadena. Com esse propósito, desafiou Tartaglia para um duelo matemático. Tartaglia já era bem conhecido. Fiore esperava usar a solução de seu professor falecido para vencer Tartaglia e desta forma ganhar notoriedade. Contudo, Tartaglia conseguiu solucionar o desafio proposto por Fiore, e não só do tipo proposto, mas também de um outro tipo das equações de terceiro grau. Fiore saiu derrotado, e Tartaglia vencedor. Cardano, sabendo do que ocorrera, se aproximou de Tartaglia, e pediu para publicar as fórmulas no livro que estava escrevendo. Tartaglia não aceitou, pois queria ele próprio publicar sua descoberta. Cardano pediu, então, que Tartaglia apenas o revelasse as fórmulas, prometendo que não as publicaria. Tartaglia relutou, mas por uma série de motivos, ocorridos e circunstâncias, aceitou mostrar seu achado a Cardano. Cardano inicialmente cumpriu a promessa. Entretanto, alguns anos mais tarde, depois de ficar sabendo que o primeiro a desenvolver uma fórmula geral para equações de terceiro grau havia sido o dedo-ferro, Cardano publicou as fórmulas de Tartaglia. Através de tais fórmulas, Cardano realizava operações aritméticas com raízes quadradas de números negativos utilizando as regras usuais, mas não acreditava que tais objetos pudessem ser entendidos como números. Rafael Bombelli, mais um matemático italiano, utilizou as fórmulas de Tartaglia e obteve também raízes quadradas de números negativos. Bombelli dedicou-se profundamente a estes objetos e, diferentemente dos seus antecessores, os entendia como números. Bombelli foi o primeiro a descrever o funcionamento desses novos números e a estabelecer regras aritméticas para se trabalhar com eles. Depois de Bombelli, vários matemáticos deram importantes contribuições a evolução do conhecimento acerca das raízes de números negativos. Até que chegamos a Euler. Leonard Euler, nascido na Suíça, teve problemas que o causaram perda sucessiva de sua visão, até ficar completamente cego. Trabalhando nesta condição durante boa parte de sua vida, Euler é o matemático que mais publicou em toda a história. Euler propôs o símbolo I para o número raiz quadrada de menos um, inspirado numa fala de Descartes, de que tal número não era real, mas apenas imaginário. Euler estudou os números da forma A mais BI. Jean-Robert Argand, compatriota de Euler, não era matemático de profissão, mas foi quem propôs a interpretação de que números positivos e números negativos tinham a mesma grandeza, mas em sentidos opostos. Cada número positivo alinhado em ordem deveria ter um correspondente alinhado, mas no sentido oposto. Argand estendeu sua ideia aos números imaginários. Se os números reais estavam dispostos em uma reta, estando os negativos em oposição aos positivos, os números imaginários deviam também assim estar dispostos, mas numa reta perpendicular à dos números reais. Karl Friedrich Gauss, nascido na Alemanha e o matemático mais influente de sua época, defendeu publicamente os números imaginários, trazendo-os ao estátua de números verdadeiros. O nome imaginários foi substituído então por complexo. Argend e Gauss dividem com Kaspar Vessel, um matemático nascido na Noruega, a proposta de se entender os números complexos como vetores no plano. Apesar das contribuições dos três, foi William Ruan Hamilton, nascido na Irlanda, que fez uma construção rigorosa dos números complexos, definindo-os como pares ordenados de números reais. Com o trabalho de Hamilton, os complexos não dependiam apenas da suposição de sua existência, mas agora eram definidos de modo preciso e sua consistência estava fundamentada na consistência dos números reais. Em Maths Futuros, falaremos sobre a representação vetorial dos números complexos e muitos outros assuntos. Legenda Adriana Zanotto